Um dia, há mais de 30 anos atrás, o Henrique passava pelo centro da mais jovem capital, quando viu uma movimentação, um aglomerado. Quando eu cheguei aqui, era um sábado, um sábado chuvoso, e eu vi muita movimentação nesse prédio aqui atrás, que eu não sabia nem o nome que era. E eu fui, encostei o carro e vi a movimentação, tirei uma foto e depois descobri que era o dia 9 de março de 1991, o ano da inauguração do palácio. Palmas estava iniciando e o empresário também. Apostou tudo na nova capital e deu certo. Eu abri o primeiro Lava Jato da cidade e ali, junto com cinco pessoas, a gente começou a lavar carro. E assim, hoje, com 33 anos de empresa, a gente vê que a gente foi realizado não só como empresa, mas também como cidadão palmeça. Na época, ele tinha só 23 anos. Foi o pioneiro da lavagem de carro e se firmou no negócio, que toca até hoje. Henrique se orgulha de ter participado do início de tudo. 35 anos depois, ele continua acompanhando e, acima de tudo, colaborando com o desenvolvimento de Palmas. No começo, foi difícil. Não poderia ser diferente. Quando nós chegamos aqui em Palmas, essa cidade não tinha praticamente nada. Morar debaixo de um pé de árvore, um pé de piqui, montei uma barraca de camping. E ali eu fiquei por oito meses, até fazer a construção que o meu cunhado tinha pedido para eu e o meu sou fazer essa construção para ele fazer o comércio dele. As fotos registram os momentos históricos, inclusive do criador de Palmas, o então governador José Wilson Siquira Campos. Nesse cantinho aqui, há seis anos atrás, os pioneiros de Palmas, junto com a nossa presidente Luara, viemos aqui, junto com o fundador da cidade, José Wilson Siquira Campos. E plantamos, ele plantou essa árvore de pau-brasil. Os anos se passaram e esse, infelizmente, é o primeiro ano que nós não temos ele junto conosco. Mas aqui eu quero deixar a minha gratidão, José Wilson Siquira Campos. Essa árvore foi plantada no dia 1º de agosto de 2018. E nós, pioneiros de Palmas, demos essa árvore como um presente dos seus 90 anos de idade. A Cristina chegou a Palmas ainda adolescente. Ela é do sul do país, mas já veio do Pará, junto com os pais e mais quatro irmãos. Aqui estudou, se formou, é assistente social, passou em concursos públicos, constituiu família, tem dois filhos. Ela lembra com detalhes dos momentos de dificuldade. Quando nós chegamos aqui, em 91, a cidade estava abrindo, né? Nós pegamos a inauguração do Palácio Araguaia na época. Não tinha um metro de asfalto na cidade, estava abrindo as ruas. A rodoviária era uma barraca de lona, que ficava ali próximo das secretarias. Então, a gente desceu ali no meio do Poerão, onde tinha um restaurante embaixo dessas lonas. E aí, na época, o meu pai olhou para aquilo e falou assim, onde é que nós vamos ficar aqui em Palmas? Porque a gente nem sabia onde a gente iria ficar. Nem hotel, nem estadia para a gente ficar não tinha. E aí, ele localizou em Taquaralto, que tinha um movimento na época de pessoas maiores, ele queria trabalhar com o comércio. Então, foi lá que ele se estabeleceu. A gente só sai daqui hoje para o sul e para outros estados a passeio. E todos os filhos moram aqui. Então, a gente tem esse privilégio de estar numa capital, que está crescendo, desenvolvendo. E a gente pode aproveitar muitas oportunidades aqui do estado e da nossa capital. Tudo iniciou exatamente aqui neste local, onde foi rezada uma missa dando início a Palmas. 20 de maio de 1989. Começava a construção de Palmas, a mais nova capital do mundo, no ponto mais central do Brasil. Esse historiador explica por que Palmas foi erguida no meio do cerrado, bem no coração do Brasil. Palmas, ela nasce num contexto, num período bacana, um período onde se discutia as questões ecológicas. O mundo todo estava voltado, com as novas culturas, a quebra de alguns paradigmas. E Palmas surge, surge num contexto aqui regional, num estado criado de muita luta. Onde, no primeiro momento, a própria luta era de como seria essa capital. Tinha duas correntes. Uma corrente era a favor de aproveitar um dos municípios. Uma outra corrente era criar uma capital do nada, bonita, pujante. Que esse local fosse, prioritariamente, no centro do estado, na margem direita do rio Tocantins. E que fosse um lugar, uma paisagem bonita. E aí, Palmas encaixa nisso. Vem no centro do estado, para radiar o progresso para todo o estado. Na margem direita, porque era um lado esquecido, abandonado. A margem esquerda já tinha Belém-Brasília. Já estava um pouco mais envolvido. E um local, assim, lindo, onde tem uma planície. De um lado, o lago, futuro lago. E do outro, a serra. Surge Palmas. E aí, com a concepção ecológica. Porque era no período que estavam se vivenciando as diretrizes ecológicas no mundo. A capital deu certo. Porque é uma cidade pujante. É uma cidade moderna. Que a gente faz com que a gente esqueça o passado de sofrimento. Num estado, numa região que era sofrida, abandonada. E hoje, no início, Palmas não era o grande chamativo dos tocantinenses. Hoje, é o orgulho de todo tocantinense. Até porque, no início, houve muita também propaganda contra a criação de Palmas. Achando que Palmas ia roubar, ia carregar, ia tirar, ia desvirtuar o desenvolvimento do interior. Algo que não aconteceu. Nós temos os projetos de irrigação, as usinas hidrelétricas, asfalto, a ferrovia. Cortando vários projetos. Cortando o estado. E Palmas continua crescendo. Aos 35 anos, Palmas é a mais jovem e a última capital construída no mundo. Lugar que ainda é considerado tranquilo. Mais de 300 mil habitantes. Uma população ainda pequena, por ser uma capital. Mas, ao mesmo tempo, grande quando se trata de qualidade de vida. Nessas três décadas e meia, é a primeira vez que Palmas faz aniversário sem a presença do seu pai, José Wilson Siquira Campos. Te amo, Palmas, que no centro de tuas serras, recebestes a todos, e os desestes filhos da terra. Te amo, Palmas, que no centro de tuas serras, recebem-se a todos, e os desestes filhos da terra. Te amo, Palmas, que no centro de tuas serras, recebem-se a todos, e os desestes filhos da terra.